Se o mundo achou isso, galera, olha aqui nessa lente e diz, isso é verdade, nós somos um povo sem educação. E aí galera, tudo muito ótimo com vocês? Eu sou o DB e estou aqui para fazer mais um vídeo para esse canal que está crescendo a cada dia, com a ajuda de vocês que vêm divulgando, vêm dando like nos vídeos e vêm também comentando os vídeos. Isso é muito bom, o feedback que eu recebo de vocês aí, que faz que a gente venha aqui conversar com a câmera, sabendo que quando a gente publicar, subir esse vídeo para o YouTube, nós vamos ter um retorno, não é isso? Um retorno de vocês conosco, isso é muito legal, muito emocionante mesmo. Hoje eu não estou gravando o vídeo na moto, daqui a pouco eu mostro a vocês o porquê, mas eu também não poderia deixar de estar fazendo um vídeozinho hoje, por causa de um tema aqui que é muito chato aqui para todos nós, chega uma época do ano que para a gente que anda de carro, que anda de motocicleta, fica um pouco chato. É o seguinte, é o IPVA, esse é o IPVA da minha motocicleta, e eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de valores, sobre quanto é o emplacamento dela anual, e eu vou querer que vocês coloquem aqui no comentário, quanto você paga para a sua motocicleta, qual a cilindrada da sua motocicleta, qual é a marca e o ano, e você coloca aqui para a gente fazer uma comparação, não é isso? De quanto a gente paga de imposto para poder andar de motocicleta pelas estradas esburacadas do país. Minha motocicleta é uma CB1000R, ano 2012, eu comprei ela no final do ano, já recebi ela no dia 15 de dezembro de 2012. Ela não tem ABS, quando eu fui comprar ela, eu tinha uma Honda com ABS, eu queria uma com ABS, mas ainda não tinha e eu estava com pressa, queria uma moto que estivesse no salão, e peguei essa estanda, mas estou muito satisfeito com a motocicleta. Então vamos lá, eu recebi aqui o licenciamento anual de 2014. Eu vou pagar esse ano, uma moto já com, vai fazer dois anos já de comprada, então vou pagar aqui de licenciamento esse ano, se eu for pagar dia 8, dia 7 do 7, eu terei que pagar uma parcela de 60 reais, que é referente ao licenciamento anual, dia 7 do 7. dia 11 do 8, se eu for pagar uma parcela, eu vou pagar essa parcela única de 292 reais e 0,01 centavos pelo seguro DPVAT. No mesmo dia 11 do 8, se eu quiser pagar a cota única do IPVA, eu vou pagar por ela 775 reais e 0,01 centavos. Caso eu não queira pagar ela em cota única, eu vou pagar uma prestação, a primeira cota de 271,93 pelo IPVA, e vou pagar também uma cota pelo seguro DPVAT de 99,16. Então, serão três meses pagando isso, é o mês de agosto, o mês de setembro e o mês de outubro, em parcelas de 271 reais, 0,93 centavos, pelo, a cota do IPVA, e 99,16 pela parcela do seguro DPVAT. Esse é o custo que eu vou pagar pela motocicleta em 2014. Eu vou fazer aqui um cálculo bem rápido aqui para vocês. Se eu for pagar ela tudo em uma única parcela, quanto é que seria? Deixa eu abrir. Se eu for pagar tudo em uma única parcela, contando também o licenciamento anual, que eu pago um mês antes, eu vou pagar de licenciamento 2014, da minha motocicleta, 1.127.02. Esse é o valor que eu vou pagar de impostos para andar nas estradas esburacadas brasileiras. Mas vocês dizem, eu quero parcelar em três vezes, então vamos fazer aqui de como é que vai ficar em três vezes. Somando o seguro DPVAT com o IPVA, mensal ficaria 371,09. Agora vamos multiplicar isso aqui por três. Certo. Multiplicando por três, incluindo já o licenciamento anual, então nós vamos pagar 1.173,27. A diferença da divisão não é muito grande, não é isso? Mas é melhor pagar ele parcelado, porque você não precisa desembolsar os 1.100 e poucos reais de uma vez, não é isso? Se é pouco, juros, então ainda compensa. Para mim, eu penso dessa forma. Galera, estamos em clima de Copa do Mundo, aqui a bandeira do Brasil, aqui atrás, né? Eu estou aqui na área da minha casa, onde eu recebi meus amigos aqui para assistir o jogo do Brasil, o primeiro jogo. Graças a Deus, foi um resultado positivo para nós. E houve um fato interessante nesse jogo, né? Que foi a vaia na Dilma, né? Aquele coro, deu o estádio todinho, não sei quantas mil pessoas falando a mesma coisa para ela. E ontem ela vai dar uma coletiva e disse que foi uma coisa feia, que foi uma coisa que as crianças não podem nem ouvir na televisão. Eu até concordo com ela. E ela disse assim, que o mundo pode achar que nós somos um povo, que o brasileiro é um povo sem educação. Se o mundo achou isso, galera, olha aqui nessa lente disso, isso é verdade, nós somos um povo sem educação. Somos um povo sem educação, somos um povo sem saúde, né? E agora nós somos realmente um povo sem paciência. Me desculpe você que adora esse governo, mas a paciência chegou ao limite, não é isso? Fica a dica aí, né, gente? Vamos ver se a gente analisa melhor, né? Para ver se a gente muda alguma coisa. Tem que mudar isso, somos nós, é você, sou eu. Não é isso? Nós não podemos deixar do jeito que está. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. Vamos aqui, eu tenho, anotei aqui, ó. Caralho. Desculpa o palavrão aí. Só tenho aqui, quando eu olho para esse aqui, eu fico meio que emocionado. É que o crescimento do canal, né, há duas semanas atrás, praticamente 12 dias, 13 dias, meu canal tinha 62 inscritos. Hoje de manhã, sábado, já passava dos 280. E graças a essa galera que eu vou citar agora, né? Então eu fico em salve aqui, o meu salve para a Megusta RN, o Motovlog do Carioca, lá do Rio de Janeiro, o NTL Motovlog de Natal, o Márcio Motovlog de Sampa, Val da Cebezona, Calvin, o Gabriel Araújo, o Robson Gabriel, o Iago Oliveira, o Duda Cel, nosso amigo aqui do Ceará, parece que ele está morando fora, mas ele é cearense, a gente até trocou umas mensagens aí, sobre o nosso amigo Mursão, o Motovlog do Rafa, o Alex Correia 123, o Xande Motovlog, o Careca RJ, o Cleit Adman, o Réu Motovlog, de Carona 125, o Peterson Marques, o Brian Lucas, a Tainara, o Berg, Isabel Portela, Rafael Leonardo, Flávio Meirelles, Celta Rodrigues, de Ilhéus, lá na Bahia, o Iago Miranda, o Tiago Martins, galera, é o seguinte, esse foi um dos nomes que eu consegui anotar, então vamos fazer o seguinte, os próximos salves, eu vou fazer a partir desse vídeo, coloca lá, deixa teu comentário aqui nesse vídeo, que no próximo vídeo, eu vou fazer os salves, e mandar um abraço para vocês, é isso aí galera, quem gostou desse vídeo, dá um like aí meu amigo, que está ajudando muito o canal a crescer, e deixa seu comentário, é muito bom a gente olhar lá, ter comentário, e eu poder responder um a um, é muito legal, então vamos fazer isso, deixa seu like aí, que ajuda a divulgar o vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal, que vai vir muitos vídeos aí, eu tenho uma novidade para vocês, eu vou fazer uma viagem, mas eu não vou contar o local agora, eu vou contar só no vídeo, que eu vou fazer no decorrer da semana, eu viajo no dia 21, mas eu vou falar para vocês, e agora eu vou mostrar a vocês, o porquê, eu não fiz esse vídeo em cima, da motocicleta, não é isso, então prestem atenção aí, desculpa a bagunça aqui da área, mas vamos lá, as mesas ali atrás, como falei para vocês, a negona, por isso que eu não estou fazendo o vídeo galera, eu estou aqui na área da minha casa, está chovendo o Natal desde ontem, ficou escuro aqui, porque eu estou contra a luz, mas eu vou girar para cá, vocês vão me ver, fica aquele abraço, não esqueça de dar o like, deixa teu comentário aí, que na próxima vez, eu vou falar no teu nome aqui, vou dar um salve para vocês, valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma